Se ela dança, eu danço E a Lucinha querendo beijar Se ela dança, eu danço Balancei no balanço Nesse doce encanto Que me faz cantar Que quando eu te vejo Desperto o desejo Eu lembro do seu beijo E não paro de sonhar Ela só pensa em beijar Beijar, beijar, beijar E vem comigo dançar Dançar, dançar, dançar Vem viver esse sonho Eu te proponho Até suponho Vai se apaixonar Por essa alegria Que contagia A melodia Que te faz dançar Eu viajei no seu corpo Combi o seu rosto Divisei no seu rosto Só pra te beijar Me deram a chance Quem sabe esse lance Vai virar meu romance A gente vai namorar Ela só pensa em beijar Beijar, beijar, beijar E vem comigo dançar Dançar, dançar, dançar Ela só pensa em beijar Beijar, beijar, beijar E vem comigo dançar Dançar, dançar, dançar Se ela dança, eu danço 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 Falei com o seu direito Pra fazer diferente Bota a chapa quente Pra gente dançar Me diz quem é a menina Que dança e fascina Que alucina Querendo beijar Se ela dança, eu danço Balancei no balanço Nesse doce encanto Que me faz cantar E quando eu te vejo Desperto o desejo Eu lembro do seu beijo E não paro de sonhar Ela só pensa em beijar Beijar, beijar, beijar E vem comigo dançar Dançar, dançar, dançar Ela só pensa em beijar Beijar, beijar, beijar E vem comigo dançar Dançar, dançar Dançar Se ela dança, eu danço Se ela dança, eu danço Se ela dança, eu danço Falei com o DJ Se ela dança, eu danço 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 Falei com o DJ E vem comigo dançar Vamos matar a galera aqui A técnica da RedeTV tá tudo morrendo aqui Tá caindo E que ela mandou bem, viu? Ela linda ela Eu já vi ela Eu já vi ela E que ela dança, eu danço